O bolso não é pra qualquer um, hein? Rodrigo! Gol! Do Magnus! É o ataque mais poderoso da liga, Rodrigo Vibra soltou a bomba, o Gustavo nem viu por onde ela passou. Dá uma olhada aí, lá do meio da rua. Tá na frente o time visitante, zero, Tubarão, um para o Magnus, Fabinho. Funciona ou não o bico? Que maravilha, né? Depois de uma bela jogada, né? Bola parada, lateral, bateu, deu espaço, deu espaço pro Rodrigo, meu amigo. É balançar a rede, é perigo de gol sem dúvida. 1 a 0, abre o placar da equipe do Magnus. Olha aí ele de novo com a bola. Aquela penteada, tocou no Ricardinho, o Rodrigo devolveu, o Leozinho um bolão pra fazer! Gol! Do Magnus! O Well coloca na rede num lance com quatro passes precisos do fundo. Bola pro Rodrigo, de primeira pro Leozinho, colocou no pé do Well, que colocou na rede. Olha aí o toque final, numa belíssima jogada. Conexão plena nesse lance, bola na rede, é o segundo do Magnus 2 a 0. Falou tudo, que conexão, jogo de bola pra frente, né? O Leozinho fez o passe no outro, só dominou. Esse passe pra frente acaba matando totalmente a ala oposta da equipe do Tubarão. O Léo com o pé direito, olha o detalhe, com o pé direito, açucarada pro Léo, que só teve o trabalho de balançar as redes. Ou você sobe a marcação, onde sai o passe do Rodrigo, que é o jogo de bola pra frente, a ala oposta dá o passo pra dentro, totalmente atrasado nas duas situações. Olha o toque pro gol, golaço, golaço do Tubarão, Alessandro num passe cumprido, a bola ia saindo. O goleirão Johnny cochilou, você vai ver o lançamento, veio lá do goleiro Gustavo. Movimentação precisa, ele subiu e tirou do Johnny com categoria. E o Tubarão volta pro jogo. Alessandro desconta, 2 a 1 para o Magnus. Fabinho. É um segundo ou não na pôr? Um segundo, né? Nas costas ali do... Começa com o Gustavo, vai bater direto pro gol. Tocou errado o Barão, o gol tá livre, bateu! Gol do Magnus! Danilo Barão, aproveitando um presentaço do goleiro Gustavo. O goleirão quis sair pro jogo, você vai ver. Ele olhou, falou, vou me consagrar. Deu a bola no pé do Barão. Este sim, que categoria, hein? Na cavadinha, bola na rede, o Magnus volta por 2 de frente. 3 a 1, Fabinho. Volta presente nisso, né? Ele nem bateu no gol e nem fez o passe, né? E acabou tomando o gol ainda. Abre o marcador, amplia o marcador, a equipe do Magnus com um presente aí. Ele acabou nem chutando. Ele pegou de peito de pé, pegou muito mal na bola. E o Danilo pegou muito bem. Crack, né? Pegou muito bem na bola, amplia o marcador. 3 a 1 em cima do Tubarão. É desespero. Faça isso. Vamos esperar pra ver o que é. Marinho. Cutucou. Belo corta a luz. Gol do Tubarão! Luiz Fernando recoloca o time da casa no jogo. Uma falta muito bem ensaiada. Olha, os treinos do Morruga valeram a pena. Corta a luz perfeito. Luiz Fernando bateu chapado a bola ainda. Tocou na marcação e entrou. Talvez fosse direto ao gol. Você vê ali que quem fechava pra desgera o Lucas Gomes. Tá na rede. É o segundo do Tubarão. 3 a 2, Fabinho. Não sei se vai dar o gol contra, mas balançou a rede. Tubarão. Era uma ótima oportunidade. Tchau. Tchau.